Fala pessoal, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é ele ou ela volta para a sua vida? Vai tomar alguma atitude? Você vai pensar nessa pessoa, vamos saber se ele ou ela vai voltar, se vai tomar uma atitude e qual a verdadeira intenção dessa pessoa Então, não esqueça de você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like Para que toda vez que um vídeo novo estiver no canal, você receba as notificações, tá? Quem está gostando do canal aí? Compartilhe esse vídeo, não esqueça Pessoal, eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico WhatsApp, você já sabe, é o mais conhecido da internet 2198-655-6776, tá? É o único canal que vai te responder no mesmo dia De 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, ok? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo Temos também a consulta completa, tá? Promoção São 30 minutos, tá? Por ligação de áudio ou ligação de vídeo E também com hora marcada, geralmente a resposta é sempre no mesmo dia também Você vai fazer a sua consulta no mesmo dia, depende da agenda, né? Então não perca tempo Todo mundo que compartilhar esse vídeo, se inscrever Você vai colocar os seus comentários no vídeo Com a sua pergunta, tá? Eu vou escolher 10 pessoas para responder Só as pessoas que compartilharem o vídeo, ok? Se não compartilhar, realmente não vou responder Vou escolher 10 pessoinhas, tá? Pessoal, presta bem atenção também Entenda, antes de eu começar a gravar o vídeo Eu já embaralho as cartas Para não perder tempo de ficar aqui, ó Aqui eu dou só uma mexidinha justamente Para que os faladores possam observar Porque tem gente aí que não paga consulta Não faz nada E gosta de falar, né? Energia da mesa hoje é a energia da Dona Maria Padilha Você vai colocar o número 777 Três vezes, tá? E a Dona Maria Padilha Você vai ativar essa energia da Dona Maria Padilha na sua vida Quem acredita na Dona Maria Padilha Coloca nos comentários aí Eu sou o Cigano Igor Vamos dar início Para você que escolheu o cristal da cor vermelha Ele ou ela vai voltar? Vai tomar alguma atitude? Qual a verdadeira intenção dessa pessoa com você? Você está no lugar certo para descobrir, tá? No momento é esse Então traz para cá a sua energia Primeiro eu vou ler, tá? O cristal vermelho E vou ler para você Para você que quer aquele amor Para você que está com saudade Sente falta daquela pessoa O amor é a única energia, gente Que não depende só da gente para resolver Já notou isso? Quando você está mal de saúde Você vai no médico Passa o remédio Para o amor não tem remédio, né? O amor depende muito da gente Vamos lá Cristal da cor vermelha Se essa pessoa vai voltar para você Pensa nesse Exu Pensa nessa pessoa aí Começamos com o Sete de Paus Sete de Paus fala que sim, tá pessoal? Essa pessoa aí Esse ser humano Vai sim voltar para você Haverá uma comunicação dessa pessoa com você aí Esse ser humano vai se comunicar Falando para você Que tem sim esse desejo de voltar Esse desejo de ter essa reaproximação com você, tá? Essa pessoa pensa em você com muita determinação E essa determinação está fazendo com que essa pessoa tome coragem, tá? Para tomar uma decisão sim e vir atrás de você Essa pessoa vai ter uma atitude realmente com você Esse ser humano Ele reavaliou a situação de vocês Ele está vendo tudo de uma forma bem diferente E por isso Acredita plenamente que se vier atrás de você Vocês vão conseguir resolver Essa energia de afastamento Essa energia de bloqueio Que a maioria de vocês estão, entendeu? Esse ser humano quer voltar para você Quer essa reconciliação O ar de copas fala para a gente Que essa pessoa quer curar os problemas que vocês tiveram Muitos de vocês passaram por problemas sérios E essa pessoa quer sim Vim até você Te pedir um perdão Te pedir uma desculpa Essa pessoa acredita que é a hora De ter abundância com você novamente Então essa pessoa Quer agir com verdade Essa pessoa quer vir até você Quer colocar as coisas As limpas, as claras, né? Está determinado ou determinada A vir até você E falar a verdade, né? O rei de espadas fala De uma verdade A verdade vindo à luz Fala de um ser humano Que chega até você Com bastante verdade Essa pessoa Conforme está ficando mais velho Ou mais velha Essa pessoa está realmente Notando, tá? Que vale mais a pena ser honesto Ou honesta Vale a pena agir com clareza Então esse ser humano Está bem disposto A agir de uma forma mais clara com você Aonde vai usar totalmente a honestidade, tá? E vai vir até você E vai vir até você Para poder Demonstrar aquele sentimento De gratidão De amor De arrependimento De ter se afastado Eu vejo essa pessoa hoje Querendo equilibrar as coisas Até porque a maioria de vocês Tem uma relação kármica Com essa pessoa Por isso que você não consegue Esquecer esse ser humano Essa pessoa Vai agir com racionalidade Vem até você E vem Querendo realmente Demonstrar Que pode ser aquela pessoa Que você tanto pediu Que ele fosse, tá? Ou ela fosse Então essa pessoa Vai agir com bastante clareza Para poder Demonstrar Mais responsabilidade Demonstrar Que está diferente Vai agir com ética E honestidade E isso vai realmente Te encantar Porque você vai se ver Diante de um ser humano Que você Vai ver que realmente mudou Sem falar na justiça Que vai ser feita Na sua vida, né? Pessoas aqui foram injustiçadas Passaram por bastantes Situações desagradáveis E agora está chegando o momento De você colher De vez por todas Tudo aquilo que é seu Por direito, tá? A espiritualidade Só fala o seguinte Se você quer Essa pessoa de volta Se for o seu caso Se não for Não se preocupa Tá? Se você quer Essa pessoa de volta Evite briga Evite confusão Evite falar do passado Não tem lógica Se você quer Recuperar essa relação Não vá falar de passado Não vai ficar remoendo Pelos problemas Que passaram Não vai ficar fazendo Crítica E fazer cobrança Simplesmente Esqueça o que passou E comece Novamente Uma nova história Isso é pra quem quer Se dar bem com essa pessoa Porque se você está querendo Uma reconciliação Não faz sentido Você ficar remoendo Os assuntos Que levaram você A se afastar Entendeu? Então aqui a espiritualidade Fala Dependendo do que você quer Haja diferente Haja de uma outra maneira Entendeu? Aí as situações Vão ficar melhor Vão ficar com mais leveza Só seja honesta ou honesto Tá? Não é pra mentir O cigano está falando Pra você não fazer cobrança Não é pra você mentir A carta do 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 louco Fala o que pra gente? O louco É uma carta Que fala pra gente De liberdade O que é isso? Essa pessoa Que está voltando Pra sua vida Está tomando coragem Pra fazer isso Está querendo se libertar Daqueles sentimentos ruins Se libertar Daquelas Preocupações Daqueles arrependimentos Essa pessoa Quer realmente Viver o hoje Essa pessoa Não quer ficar Fazendo planos Não quer ficar Vivendo de passados E tá certíssimo Tá gente? Essa pessoa Quer uma oportunidade Com você Pra viver o hoje Pra mostrar pra você Que pode sim Te trazer felicidade Hoje Então essa pessoa Quer viver o agora Com você Essa pessoa Vai te procurar Com o objetivo De voltar pra sua vida Mas é pra viver o agora Por isso que saiu A carta do Valete Aqui de espadas Falando pra você Não ficar vivendo De passado Tem muito a ver Com o louco É viva o hoje Se você quer essa pessoa Esqueça o que passou Gente, a vida é um sopro A vida passa muito rápido Entendeu? Geralmente Quando começa a ficar bom É porque a gente Já tá perto de ir embora Então Valoriza a sua vida Valoriza o seu tempo Entendeu? Viva o hoje Se for com essa pessoa Ótimo Se não for também Viva com quem você quer Não importa Mas apenas Viva e viva Viva com gratidão Viva o hoje Fechando aqui Com o rei de copas O que o rei de copas Quer passar pra você O rei de copas Fala pra você Que chegou um momento Na sua vida Onde você tem que ter A consciência Que consciência Você tem que ter O trauma do passado Você tem que realmente Esquecer Outra carta que fala Pra curar Curar Todos aqueles males Que mexeram Com seu coração Aqueles males Que te fizeram mal Totalmente Esqueça Cure o seu coração Com isso Você vai atrair o amor Você vai ter capacidade De resolver Qualquer tipo de problema Que aparecer na sua vida Você vai ficar Mais madura Ou mais maduro E você vai ficar Pronta ou pronto Pra viver um relacionamento De verdade Então o que acontece aqui Essa pessoa volta Pra sua vida Se você for aceitar Essa pessoa Esqueça os problemas Faça Se você não quer Essa pessoa Quer manter a amizade Faça isso Mantenha a amizade Mas cure o seu coração A cura do seu coração É pra você mesmo Pra você atrair Tudo de bom Que a vida tem Pra te dar Porque Dona Maria Padilha Fala que a vida Tem muita coisa boa Pra te dar ainda Se você acredita Coloque três vezes O número sete Nos comentários Coloque a palavra Gratidão Agradeça Tá E você está preparado Ou preparado Pra viver um grande relacionamento Vou revelar as possíveis Letras do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Pra você Lembrando que Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você Tá É apenas uma leitura Pra muitas pessoas Ok Por isso Que é importante Você participar Da promoção Das perguntas Ou até Da consulta Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Temos a letra G Segunda letra A letra A letra W Terceira letra A letra T Quarta letra A letra S Quinta letra A letra Z Sexta e última letra A letra D Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que vai voltar Pra sua vida Vai tomar Uma atitude Com essa intenção Verdadeira Que eu acabei de falar Que linda hein gente Coloque gratidão Nos comentários Compartilhe esse vídeo Manda pra aquela Sua amiga Pra aquele seu amigo Quando você faz isso Também Você está ajudando O próximo E com isso A espiritualidade Traz pra você Os seus benefícios Tá gente Quando a gente ajuda A gente é ajudado Entendeu Bom Você que escolheu O cristalzinho amarelo Cigando o Igor Vai regalar agora Pra você Se ele ou ela Volta Se vai tomar Uma atitude Qual a verdadeira Intenção Dessa pessoa Na sua vida Tá Lembrando a vocês Que é uma leitura Generalizada Intuitiva É uma leitura Pra muitas pessoas Tá Por isso Que eu ofereço A minha consulta Participe Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor Simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde no mesmo dia De nove horas Dezessete horas Resposta por gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Consultas completas Também Trinta minutos Por ligação De áudio Ou ligação De vídeo Quem já fez A consulta completa Adorou Eu te garanto Eu te garanto Esse vídeo Esse vídeo Esse vídeo Esse vídeo tá chegando Aonde Você tá vendo Esse vídeo Da onde Fala pra mim Por favor Vamos manter Uma corrente Coloque gratidão Nos comentários Tá pessoal Lembrando Energia da mesa Da dona Maria Padilha Coloque três vezes Número sete A palavra Ativar Ative a energia Da dona Maria Padilha Na sua vida Ele ou ela Volta pra sua vida Começamos com a carta Do carro O que que a carta Do carro Quer dizer pra você Volta sim Tá Volta com rapidez Essa situação Não vai demorar mais Haverá uma movimentação Essa pessoa Realmente tá decidida Decidida A resolver Essa situação De vocês Vem uma mudança Positiva Aonde o objetivo Será conquistado Qual o objetivo Se seu objetivo Vai ter uma reconciliação Com essa pessoa Esse objetivo Será conseguido A carta do carro É uma carta Muito positiva Pra você Resolver A sua situação E pra você Ter o triunfo Grande êxito Felicidade Vitória Então você vai ter sim Essa reconciliação Com essa pessoa Pra algumas pessoas Alguém mais novo Que você Na idade Ou no pensamento Tá Mais novo Ou mais nova É uma pessoa Que tá com a mente Fresquinha Fresquinha Essa pessoa Quer renovar As coisas com você Te vigia Vai se declarar Vai falar algo Pra você Que vai mexer Com o seu psicológico Essa pessoa Vem, mas vem Cheio de vontade Realmente De resolver As coisas Essa pessoa Quer um começo Criativo Com você Essa pessoa Está muito Em sintonia Com você Uma pessoa Uma pessoa Que pensa Em você Com uma intenção Realmente De ter um relacionamento De resolver Essa história De resgatar Essa relação Essa pessoa Que tem sentimentos E são verdadeiros A rainha De espadas Fala o que? A rainha De espadas É um ser humano Que vira Pra você Fala Que essa pessoa Hoje É Que é um novo Sentido Na vida E a rainha De espada Fala De uma conexão Que vocês Têm Muito forte É uma conexão De pensamentos Quando você Pensa nessa pessoa Automaticamente Ele pensa Em você Ou ela Pensa em você Então Vocês estão Muito ligados Tá? E chegou o momento Que a verdade Vem à luz E vocês vão Ter oportunidade De conversar De se acertar De se equilibrar Então a espiritualidade Está falando pra você Que a sua vida Vai dar Realmente Uma mudança Muito importante Na área amorosa Onde você vai colher Frutos Tá? Seja o fruto Que você quiser Você vai colher A oportunidade Você vai ter Aqui essa pessoa Vem demonstrando Desejo sexual Vem demonstrando Sentimento Vem demonstrando Vontade De estar com você Vem se movimentando Com rapidez Com confiança Evitando Evitando Conflito Evitando Discussão Essa pessoa Chega Trazendo uma Revelação Inesperada Pra você Essa pessoa Chega Se abrindo Pra você Trazendo Uma Transparência Muito grande E com isso Você vai ter Uma vitória Parcial Muito grande Você vai se sentir Realizado Ou realizada Amada Ou amada A espiritualidade Fala Que você Tá prestes A viver Um momento Na sua vida Onde as dificuldades As cobranças Vão sair Dos seus caminhos Você A sua vida Parecia que andava Parada Nada acontecia É Sempre Estava perto De você ter Uma grande felicidade Do nada As coisas travavam Agora não A espiritualidade Fala que agora Você foi preparado Ou preparado Pra poder Colher os frutos Que você merece E a espiritualidade Tá trazendo pra você Uma pessoa Que vai se dedicar A você De uma forma Diferente Essa pessoa Vai demonstrar amor Vai demonstrar Que está realmente Querendo Recuperar a família Ou formar Uma família Com você Pra quem não tinha Essa tiragem Serve pra quem Estava no relacionamento Casada Ou casada Ou namorava Do nada Acabou Então essa pessoa Chega na sua vida Volta pros seus caminhos Querendo essa reconciliação Essa aproximação Querendo sim Ter triunfo Querendo trazer pra você Boas notícias O cavaleiro de copas Fala pra gente Que essa pessoa Vai ofertar o amor dele Ou dela pra você Essa comunicação É uma comunicação Com muita demonstração De sentimentos Essa pessoa Vai se demonstrar Muito apaixonada Ou apaixonada Por você E vai fazer Total diferença Na sua vida E uma carta Que eu gosto muito É o 4 de Paus O que o 4 de Paus Fala pra gente? Simplesmente Fala de estabilidade Momentos felizes E de celebrações E de celebrações Aqui Falo pra você Você que tá vendo Esse vídeo Sua vida amorosa Você vai ter celebrações Você vai estar Muito feliz Nos próximos dias Essa pessoa Essa pessoa chega Chega na sua vida Chega pra fazer Diferença Chega pra Pra recuperar O tempo perdido Porque muitos de vocês Perderam o tempo Né gente? Perderam o tempo E agora Vocês vão ter A oportunidade De corrigir os erros E aproveitar a vida Viver o momento Viver o hoje Essa pessoa aqui Vai mexer Com o seu mundo Novamente E de uma forma Muito benéfica Vou revelar pra você As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Lembrando que Se não combinar Com a sua realidade Tá? Se você achar Que essa tiragem Não foi pra você Faça as nossas Consultas completas Ou até mesmo As de cinco perguntinhas Só com a sua energia Pra você não ter dúvida Tá? Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Temos a letra A Segunda letra Temos a letra L Lembrando que É do nome Do sobrenome Ou do apelido Terceira letra A letra C Quarta letra A letra E Quinta letra A letra R Sexta e última letra A letra U Lembrando que É do nome Do sobrenome Ou do apelido Tá? Pessoal Coloque a palavra Gratidão Nos comentários Coloque três vezes O número sete Ative a energia Da Dora Maria Padilha Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Que você ajuda a gente Coloque aí nos comentários Se você quer live No canal E há horas Que você quer Vamos ver Que horas Vai ser as nossas lives Beijo no coração De todos Que o povo cigano Abençoe a vida De cada um Que está nesse vídeo E gratidão Cigano Igor E gratidão E gratidão E gratidão E gratidão